E mais uma vez as lojas, shopping centers e o comércio de uma forma em geral se preparam para o Natal. Enfeites, promoções, tudo para atrair o consumidor e espantar de vez qualquer lembrança da crise. Conquistar o consumidor, é isso que pretende quem trabalha com vendas a todo momento. Durante os preparativos para o Natal, ainda mais. Neste shopping em Rio Preto, a tarefa para cativar o público já começou. O Natal é o principal momento do varejo. A gente vem desde o começo do ano trabalhando, para as pessoas virem aqui, terem experiências únicas, memoráveis. E por que não associar o principal momento do varejo com uma experiência fantástica no Natal? A estimativa da FEComércio é de que tem um aumento nas vendas em todo o estado de 2 a 4%. Em Rio Preto, a previsão não é tão otimista, mas também aponta melhora de 2%. Mas, ó, tem lojista aqui que tem certeza que as vendas deste ano vão ser de arrasar. É o caso desta loja, que trabalha também com vestidos de festa. O clima não poderia ser mais favorável. A gerente acredita que o movimento vai aumentar 80%. Nossa época boa mesmo, a nossa perspectiva é toda focada no final de ano, que é esse novembro e dezembro. Então é agora o nosso momento. Para agradar tanta gente que deve passar por aqui nesses dias, a decoração não poderia ser mais caprichada. E para abrir o período de comemorações, uma parada natalina encantou o público. Personagens conhecidos, pernas de pau, bichos de pelúcia, performances especiais. Crianças e adultos não tiravam os olhos do espetáculo, até que o bom velhinho apareceu, sempre simpático e atendendo a todos. As esperanças, claro, são renovadas diante de tanta beleza. Eu acho que eu estou esperando muita alegria e muita diversão, porque essas agrogracias foram muito legais. Ah, eu espero um Natal feliz, alegre. Um melhor ano para todo mundo, expectativas políticas, financeiras, tudo positivo. E olha só quanta gente querendo garantir a foto com o personagem mais amado dessa época do ano. O cenário está pronto. As mensagens mostram o que todos queremos para este fim de ano. E o desejo, também do Papai Noel, é de... Que este Natal seja de muita alegria. Um Feliz Natal! Um Feliz Natal! E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade.